Herdeiro do vovô O que é do papai é meu O vovô vendeu um caminhão O papai equipou meu paredão E eu arriei meu alazão Acorri nas vaquejadas do sertão O beijo esporte é vaquejada, a vaquejada me fascina Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Chegou na vaquejada, a mulherada me fascina Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Sucesso pop Verde cana Fora Andressa Fui o peito Fora Regina Alvô Herdeiro do vovô é o papai Herdeiro do papai só tem ele Nem tudo que é no voo é do papai Nem tudo que é do papai é meu O vovô é o fim do caminhão O papai equipou meu paredão E eu arriguei meu alazão Acorri nas vaquejadas do sertão O beijo esporte é vaquejada, a vaquejada me fascina Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Chegou na vaquejada, a mulherada me fascina Eu sou o banqueiro das meninas Eu sou o banqueiro das meninas Bora Fabio Sobraga Galera de Balsas Maranhão Cargão, cargão Minha mulher chegou fazendo aquele alvorô Cargão, cargão Era mulher pra todo lado E eu correndo Ei, tudo Sinto dos teclados Teclados Fazendo você dançar Desliguei o celular E fui pra maquejar Ô, japa, vai ser diferenciada Voltado em meu cabalho As novinha naquele pico Quando escondei o grito da xerife Desliguei o celular E fui pra maquejar Ô, japa, vai ser diferenciada Voltado em meu cabalho As novinha naquele pico Quando escondei o grito da xerife Cargão, cargão Minha mulher chegou fazendo aquele alvorô Cargão, cargão Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito um gol Cargão, cargão Minha mulher chegou fazendo aquele alvorô Cargão, cargão Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito um gol Desliguei o celular E fui pra maquejar Ô, japa, vai ser diferenciada Voltado em meu cabalho As novinha naquele pico Quando escondei o grito da xerife Desliguei o celular E fui pra maquejar Ô, japa, vai ser diferenciada Voltado em meu cabalho As novinha naquele pico Quando escondei o grito da xerife Cargão, cargão Minha mulher chegou fazendo aquele alvorô Cargão, cargão Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito um gol Cargão, cargão Minha mulher chegou fazendo aquele alvorô Cargão, cargão Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito um gol Põe, põe Sai Sai pra lá, sué Atalha, atalha Deixa lá Atalha Bora fazer um caqueado diferente aqui, meu povo Puxa, Thiago Zé Olha o balanço Cito Dos teclados Teclados É bom demais, mano Eu Isso aqui só me lembra do tempo de vovô Eita A rocha A rocha A rocha Tchau 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 Galera do caju Galera do janeiro Francisco Francisco Produções Costura Vamos lá Já tem Marquinha da guitarra Bora, Thiago Sena Bora, Thiago Sena Bora, Thiago Sena Tchau 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 Olha o pinicado Do reino Tá todo mundo fazendo o pinicado Do chãozinho Vai Só dou balanço O pinicado O pinicado, pinicado do velho O pinicado, pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado Do chãozinho Vai O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado, gostosinho O pinicado, pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do escalão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém se cura mais não O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém se cura mais não Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado sozinho Eita, véi Só não vai lá É bom demais Costura, meu ré Você tem cara de anjo, mas é um pecado Quando me olha, me deixa sem jeito Meu coração quase pula no peito Fico só imaginando seu beijo gostoso Sinto seu cheiro, sua voz sussurrando Esse corpinho já tô me acabando Não faz isso, não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo Não faz isso, não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo Mais um sucesso pra apaixonar Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que vou te dizer Sou filho do mar e venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela explorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai foi doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Mas eu só quero você 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 Sinto com os teclados Fazendo você dançar Olha meu patrão Antônio Bonifácio Divulgações Galera do Rio de Janeiro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Entra a santa beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que vou te dizer Sou filho do mar e venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela explorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai foi doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Mas eu só quero você 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 Bora! Ô Matinha Répo! Vem mais um aí! Acá! Isso é acendo dos teclados! Acendo você dançar! Meu orgulho caiu Quando subi do alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão De arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendo De novo eu fechando esse bar E afogando a saudade do querosene Vou beijando esse copo A pressa das garrafas Solidão é companheira Nesse escapar Enquanto cê não volta Eu tô largada da classe Maldito sentimento que nunca se acaba Ô 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 A falta de você bebida não ameniza Ô ô ô ô tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um botão Te arrastar, puxar-te no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende No meu fechando esse bar, afogando a saudade do querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é tua banheira nesse esgapado Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é tua banheira nesse esgapado Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Galera de estrela do Maranhão Oh, 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 oh Tô chegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um pouco pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por você Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por você Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Era além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tá tão difícil A minha vida sem o seu carinho Tá tão difícil acordar sozinho Depois que ela foi embora Qualquer homem chora Quando bate a cara com a solidão Desce uma cerveja Pinga com o limão Quem ama de verdade Quando o bebe chora Eu choro Eu choro Quem ama de verdade Quando o bebe chora Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro E imploro Eu choro Eu choro Quem ama de verdade Quando o bebe chora Quem ama de verdade Quando o bebe chora Tá tão difícil A minha vida sem o seu carinho Tá tão difícil acordar sozinho Depois que ela foi embora Qualquer homem chora Quando bate a cara com a solidão Desce uma cerveja Pinga com o limão Quem ama de verdade Quando o bebe chora No bado é bem Tô desesperado Só pensando nela Saudade bateu O que vai ser agora Sem ela Sem ela Sem ela Chamo o garçom Peço uma bebida gelada Ou quente Quando enche a cara Só penso na gente O jeito é beber De chorar por ela Eu choro Eu choro Eu choro E imploro Eu choro Eu choro Quem ama de verdade Quando o bebe chora Eu choro Eu choro Eu choro Quem ama de verdade Quando o bebe chora Bora mais uma E essa é pra relembrar O negócio Sinto dos teclados Eu já não posso mais Ficar aqui sentado Só te esperando As lágrimas doendo E calejadas Tão me machucando Sinto e choro De meu bem não dá Não entendo Então vou te xingar Condenada Condenada Sua condenada 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 Te amo Condenada Oh danada Eu quero só Te namorar Volta vem viver de novo Ao meu lado Estou precisando Assim eu vou poder Tormir sossegado Vigiar Se te chamo De meu bem não dá Não entendo Então vou te xingar Condenada 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 Sua condenada 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 Te amo Condenada Oh danada Eu quero só Te namorar Oh danada Olha o balanço Olha o balanço Costura de Alcê Chegando mais uma Mais uma pra relembrar É bom demais Você me encontrou Me fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abadona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhando Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar de pouco Amiga Você quer matar papai sonhando Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar de pouco Amiga Tu quer matar o véio zoião Minha filha Vamos embora Vamos embora Ei Você me encontrou Me fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar de pouco Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abadona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhando Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar de pouco Amiga Você quer matar papai sonhando Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar de pouco Amiga Beleza, beleza E essa é a minha saide Galera do Ceará Galera do Piauí Galera do Paranhã Galera do Piauí 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 Galera do Piauí